Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo a resposta da filosofia espírita para a pergunta, será Deus o criador do mal? O mal existe no mundo. Essa é uma constatação que todos nós podemos facilmente fazer. O ser humano é capaz de praticar atos de maldade, daquelas que são as mais leves, por assim dizer, até as ações mais perversas, repletas de crueldade. Tudo isso faz parte do repertório humano das suas ações na vida de relações. Isso tudo nos leva a uma discussão, que ao mesmo tempo ela é existencial e filosófica, a respeito da bondade divina e sobre a onipotência de Deus. Muitos pensadores vão partir dessa constatação óbvia da existência do mal no mundo, da prática da maldade pelo ser humano, para contestar ou a existência de Deus ou os seus atributos. E a ideia que eles colocam está resumida da seguinte forma. Deus pode evitar o mal? Se não o pode, ele não é onipotente. Se pode e não o faz, ele não é bom. Logo, se Deus é onipotente, ele não é bom. É algo contraditório, percebam. Nesse raciocínio está implícita uma ideia de que se o mal existe, então Deus não é bom. A doutrina espírita, no entanto, tem um outro entendimento a respeito dessa questão. Para a doutrina espírita, o mal existe e Deus é bom. E vamos explicar de que maneira o raciocínio da filosofia espírita. Antes, no entanto, vamos pensar na resposta do materialismo para esse problema. O primeiro ponto a considerar é de que há uma ideia equivocada, que aliás é bastante comum, mesmo nos ambientes religiosos, de que, ao dizer que Deus é onipotente, isso significa, literalmente, que ele pode tudo. Há uma maneira simplificada de entender essa ideia. Na concepção de muitas pessoas, inclusive das que formulam este raciocínio contraditório, que apresentei logo antes, Deus, então, teria a capacidade de fazer tudo. Então, se ele pode carregar uma montanha, ele vai carregar uma montanha. Então, se ele não carrega, é porque ele não quer fazer. Então, é um entendimento que não é adequado, que, logicamente, é contraditório. Quando nós falamos que Deus é onipotente, e esse raciocínio está muito bem colocado nas obras de Kardec, isso implica em dizer que ele é o Todo-Poderoso. Significa dizer que, pelo fato de Deus ser único, implica que todo poder pertence a ele. É uma questão de lógica. Então, ao dizer que Deus é onipotente, isso não significa que ele pode tudo, mas significa que todo poder está concentrado nele, que é o Deus único. Então, a gente já sai de cara dessa cilada, fazendo uma interpretação mais adequada, logicamente coerente, a respeito do que significa essa onipotência de Deus. Todo poder está com ele. Ora, dentro de uma visão materialista, não se admite a existência de Deus, e muito menos a existência da alma, ou de um princípio espiritual. Tudo que existe é matéria, ou propriedade da matéria. Portanto, nesse tipo de visão, a partir dessa escola filosófica, até mesmo uma observação do mundo, ela tende a ser mais pessimista, aqui usando o meu linguajar. Em algumas escolas, até, vai-se admitir que, naturalmente, o homem egoísta, ele é predatório dos seus irmãos, e por aí vai. Então, é uma perspectiva que não dá muito futuro, porque tudo está concentrado nesses anos curtos que a gente vive mergulhado no corpo biológico. Para as religiões mais tradicionais, também existem alguns problemas irresolvíveis ao lidar com a questão da maldade da existência de Deus, porque não formulam entendimento a respeito da anterioridade da vida. Para essas religiões, a alma é criada no momento do nascimento. Então, meio que já existe um destino, e meio que essas pessoas estão cumprindo uma vida que está determinada pela vontade de Deus. que elas não têm muito, na verdade, o que fazer. Inclusive, a ideia de vida futura é bem estática, com o sofrimento eterno, ou com o gozo no paraíso eterno também. De qualquer forma, tem a dificuldade de explicar, então, por que Deus cria umas almas mergulhando elas nas dificuldades expostas ao mal, e outras que nascem em bons ambientes, e por aí vai. Todos esses problemas que ficam sem resolução. Para a doutrina espírita, no entanto, nós nos entendemos na qualidade de espíritos imortais, que reencarnamos diversas vezes, cumprindo um processo de progresso espiritual, de melhoramento intelectual e moral. E que nós, todos nós, absolutamente todos os espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Isto é, sem conhecimentos e sem experiências. E Deus nos doutou de uma grande ferramenta evolutiva que chamamos livre-arbítrio. A capacidade de fazer escolhas morais. Portanto, obedecendo até mesmo o linguajar de Jesus, a justiça divina consiste em dar a cada um segundo as suas obras. Deus é soberanamente justo e bom, portanto, ele não é criador do mal, mas somos nós, espíritos progredindo, que praticamos o mal por causa do nosso livre-arbítrio. A gente pode se perguntar por que Deus, então, não nos criou perfeitos, já nos criou na condição de espíritos angelicais, por assim dizer. Ora, é da vontade de Deus que a gente tem o mérito da nossa conquista espiritual, que a gente faça por merecer o estado de espíritos puros ou espíritos perfeitos, segundo o linguajar de Allan Kardec. É da vontade de Deus que a gente desenvolva as nossas potencialidades. Por isso, fomos criados simples e ignorantes. E aí temos a capacidade de praticar tanto o bem quanto o mal. E, para a doutrina espírita, fazer o mal é violar a lei de Deus. É fazer aquilo que é contrário ao que existe na lei de Deus. E, como todas as ações, nós somos responsáveis pelas consequências das escolhas que nós fazemos. Portanto, para a doutrina espírita, o mal existe como uma consequência do livre-arbítrio dos espíritos que estão progredindo e que podem escolher praticar o mal. Uma vez que assim fazemos, nós somos responsáveis, recolhemos as consequências desse mal e temos a obrigação de nos repararmos com aqueles que antes fizemos o mal, agora praticando o bem. Inclusive, já fiz um vídeo a esse respeito, vou deixar aqui no card, desmiuçando um pouco mais essa questão. Então, para a doutrina espírita, é bem direto. O mal existe como resultado das práticas do livre-arbítrio dos espíritos em evolução e Deus também existe e Ele é soberanamente justo e bom. Para a doutrina espírita, não há contradição. Desde que a gente entenda o que significa dizer que Deus é onipotente. Para a filosofia espírita, Deus não vai fazer milagres, não vai operar transformações nas criaturas, a não ser pelo próprio esforço das pessoas. Aliás, minha gente, isso é uma das belezas da criação. Deus quer que todos nós sejamos livremente bons, que a gente pratique o bem pela nossa própria vontade. Allan Kardec sintetiza a resposta espírita dizendo o seguinte, Deus não criou o mal, Ele estabeleceu leis, e estas são sempre boas porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. É o meu recorte a respeito desse tema, espero que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.